O motorista ainda tá lá dentro ainda Estão tentando tirar o motorista Vamos tirar o motorista de dentro, que tá lá preso ainda Bota um pano aí pra ele não se importar Tem um pano aí, uma toalha Bota uma toalha em cima do vidro aí pra ele passar Era nós, velho Nós pulemos Pulemos lá de cima Retirando o motorista, dentro do caminhão Aconteceu nada com o motorista, olha o que aconteceu no caminhão Cadê o motorista da carreira? Aqui, é daqui Rapaz, eu parei, parece que você me matou, moço Quase que matou, quase que ele morreu Que sobe É o cara tá vindo aí Dê calmo É, tá vindo. Você tá vindo Olha o motorista que tava lá em cima dele, ó De caminhão Obrigado.